Passando aqui pra gravar mais outro vídeo, né? E eu já ouço a música ruim quase pra todo lado, mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a língua portuguesa. É uma língua extraordinária, mas bonita. Uma língua incrível, só que o brasileiro está acabando com a língua. Totalmente um defasamento completo na língua. É substituição de dialetos horríveis, onomatopeias terríveis também. Ou seja, totalmente estão massacrando a língua. Aí inventa cada coisa na linguagem. Hoje, por exemplo, só vejo gente falando tudo errado. Isso virou moda. Porque nesse caso alguém falar certo é visto como alienígena, extraterrestre. Ou seja, é melhor falar tudo errado pra ser na moda, entre aspas, né? Ou seja, totalmente destruíram a língua portuguesa nesse país aqui. Ou seja, várias palavras que não se encaixam. É aquele, como se falam, de sotaque. Não é preconceito contra sotaque. É porque tem aqueles sotaques quase irritantes também. Aí tem aquela rapaziada que fica falando tudo errado também. Que não sabe nem falar o português correto. Coloca mais em vez de mais, que está certo. Então a língua portuguesa é uma língua incrível. Mas o próprio brasileiro está acabando com a língua. Presta uma noção como está as coisas. Uma linguagem totalmente ruim. Linguagem fracassada. Que a maioria utiliza. E que não dá quase pra entender nada. Pra se ter uma mais noção. Ou seja, a falta de leitura. A falta de hábito do brasileiro em adquirir a leitura. A língua portuguesa do Brasil é a única que perdeu duas pessoas verbais. A segunda no singular e a segunda no plural. Então na medida que você perde isso. Eu digo, bom, tem certas coisas que você não vai conseguir dizer. Como este fenômeno, aconteceram milhares de outros na nossa linguagem. A evolução da linguagem do Brasil. Da linguagem de todos os dias. Que é moldada na linguagem da mídia. Ela em si é um fenômeno extraordinário. E eu não vejo ninguém estudando isso. E muito menos descrevendo. Então quer dizer, o próprio instrumento de descrição. Ele já vem quebrado. Porra. A língua portuguesa.